Bom dia, bom dia família! Vou mostrar para vocês aqui, vou fazer um pequeno review aqui da nossa cafeteira Expresso, que eu e minha esposa adquirimos, que é a Prime & Light Tote da Oster, muito top, entendeu? Vou fazer um pequeno review dela aqui, tem um mês que a gente está testando ela e compramos para fazer nossos cafés, como a gente está no processo de emagrecimento, eu e minha esposa tomamos o café sem açúcar e resolvemos comprar essa máquina da Oster, porque ela faz tanto no pó, aqui são os acessórios que vem nela, aqui vai o pó, você coloca o pó aqui dentro, esse é o duplo né, e esse é o curto né, café pequeno você faz nesse aqui, são dois né, café, para pó de café né, moído, são esses dois aqui ó, o pó são esses dois, esse aqui quase não uso, uso mais esse aqui ó, que é o duplo né, esse aqui até hoje eu não usei ainda né, eu tomo café com a minha esposa, então eu faço no duplo aqui, então aqui vem esses dois né, para café moído, e vem esse aqui que é para cápsula né, você coloca a cápsula aqui, aqui dentro assim, e coloca aqui e prende lá né, então esse aqui para cápsula, então são os acessórios aqui ó, que vem nela, então esses dois para café moído, esse para cápsula né, café moído vai aqui né, prende aqui, tem o, colocar o certinho aqui, que é essa bolinha aqui ó, tá vendo aqui, vocês colocam aqui assim, e gira ó, aí prende, entendeu, aí prende no carro, e vem essa colher medidor aqui ó, também, que é para prensar o pó de café né, o bacana dela que eu gostei, que ela faz tanto no pó, quanto na cápsula, foi muito bacana, e aqui é onde vai o leite né, para fazer o cappuccino, entendeu, gostamos bastante, eu e minha esposa, tem essa uma máquina top, top, aqui nossa cantina que fizemos aí, fizemos esse cantinho do café aí ó, aqui são os acessórios, aqui é tod, tod zero né, açúcar, aqui é o pó né, eu uso aqui, esse aqui, eu uso esse aqui ó, eu gosto mais o da melita, que é muito bacana né, mas como não tinha no mercado, o meu tinha acabado, eu comprei esse de três corações, esse aqui não é muito bom não, é muito forte, gosto da melita que é mais saboroso, aqui tem leite né, semi desnatado, semi não, desnatado, e aqui são as cápsulas, chocolate, esse aqui, e esse aqui é de café puro, então aqui é bacana, gostamos para caramba, então aqui não tem segredo não, liga ela, e aqui ela tem se praticamente carrega né, você liga ela, ela carrega esse life aqui ó, é tipo um life como eu falo né, quem jogou videogame sabe o que eu tô falando, ela vai enchendo, vai enchendo até completar, quando completar significa que ela está pronta para você liberar o café, então acende essas luzes aqui, tá vendo, fica todas acesas, enquanto não carregar esse life aqui, aqui não acende, você não consegue mexer, entendeu, então acendeu até o fim aqui, tá vendo, aqui acende, você já pode tirar seu café, entendeu, e aqui ó, o leitinho aí ó, fazer o expresso, aqui é onde vai a água né, aqui tem o máximo, o mínimo, tá vendo tá, lá embaixo, tem que até colocar mais água, mas aqui é o máximo, você pode colocar água, entendeu, então abre aqui, coloca a água de boa, e aqui tem essa trava, para tirar esse acessório do leite aqui ó, para depois lavar né, limpá-la, porque é assim que você usa, tem que tirar o leite, guardar na geladeira, e fazer o processo de limpeza, tem esse botão aqui ó, você coloca água aqui dentro né, tira o leite, guarda na geladeira, coloca água aqui dentro, e aperta esse botão, que é para limpar aqui, limpa esse caminho que tá aqui ó, tira todo o resíduo de leite, etc, entendeu, então é só apertar esse botão aqui, que ele limpa, faz o processo de limpeza, entendeu, e aqui não tem muito segredo, aqui em cima eu quase não uso ó, esses aí em cima eu quase não uso pra nada, eu só uso mais esses aqui, esse primeiro aqui ó, para liberar o café, que sai a quantidade que você quer, você aperta, ele vai saindo, até você clicar e parar ele, entendeu, esse é a mesma coisa que é para leite aqui, para liberar o leite aqui, é esse aqui, aqui é para café curto né, você aperta, é tipo automático, apertou uma vez, sai aquele curto, apertou duas vezes, sai o café duplo, e aqui também, o leite é a mesma coisa, apertou uma vez, leite em cima, duas vezes, caputinho duplo, beleza, esses aqui de cima eu nem uso para nada, só uso mais aqui de baixo, beleza família, então essa Prime Light, Prima Light né, da Oster, máquina de expressa e topzera, estamos gostando para caramba, minha esposa, aqui se você quiser deixar a xícara aqui, aquece né, eu mesmo não deixo não, mas quem gosta de deixar, comprar uma xícara pequena aqui, colocar aqui em cima, ela já fica aquecida, entendeu, aqui é onde cai o resíduo, a água né, que sobra né, que pinga de qualquer forma, você tira o café aqui, acaba pingando, além que você tem que fazer o franche né, dá aquele franche, quando você tira o café, e vai tirar no outro dia, ou mais tarde, o que que você faz? você faz um franche né, que o pessoal fala, que é para liberar, tirar o resíduo que fica aqui dentro, aperta aqui ó, ó, vai sair lá, sai o resíduo de café que ficou dentro ó, entendeu, aí você para, entendeu, aí você pode já fazer outro café, colocou aqui, e faz outro café, e outro acessório que eu coloquei na minha máquina aqui, ou esse aqui, vou mostrar para vocês, vou mostrar aqui, ficou bacana, coloquei a Alexa na minha, aqui ó, só falta prender aqui ainda né, tem que prender aqui certinho ó, coloquei a Alexa na minha, então o que acontece, tá vendo que ela está acesa aqui ó, aí é que a minha Alexa essa aqui da sala é PIFU, só tem em um quarto, mas eu tenho aquele, aquele acessório da Alexa da TV, esqueci o nome agora, esqueci o nome agora, com esse controle aqui ó, você pode chamar a Alexa também ó, então eu coloquei a Alexa na, aqui ó, nessa minha máquina aqui, da Austin, né, quer ver ó, vai apagar ó, desligar a cafeteira, tá vendo, desliguei, bacana né, então eu coloquei a Alexa nela, então lá do quarto de manhã eu acordo, mando ela ligar, para já ir aquecendo, aí enquanto eu tomo banho, né, preparo tudo, quando eu chego aqui já tá, o like já tá carregado, já acendeu os botões, já tá aquecido, eu posso só retirar meu café, beleza família? Então esse é um review aí, dessa nossa máquina express da Primalite Oster Topzera, pode comprar sem medo, puta máquina né, que vocês não vão se arrepender, beleza? Quem gostou deixa aquele like aí, se inscreva no canal, tamo junto e misturado, valeu!